Filho, um resumo da etapa um pouco diferente dessa vez, vou trabalhar algumas imagens. Você lembra que na etapa passada eu tinha um problema com a embreagem, né? A moto patinou na largada e nas duas últimas voltas aí ficou pior ainda. Então, fica aí com o vídeo que a gente tá trocando a embreagem antes dessa etapa que aconteceu. Danilo On Demand, medição, ali no fundo zero, porque a minha antiga tava um pouco triste. Aí ó, então, continuando as contas e gastos, mais 570 pau, só essa peça aqui, fora os 1250 desse joguinho aqui. Zero também, pelo, porque o velho tá ali ó, 7 corridas, como ele deve ser? Genuine Pates, original. O óleo 300V, troca da corrida. Então, você tá percebendo aí, né? O seu óleo tá de um aspecto, ele é de musgo, né? Tá musgo, né? Ele era dourado e vero verde. Eu sou especialista em... É porque na verdade ela foi pro pântano. Fica confortável aí, que eu já tô confortável aqui. Eu aqui no meu velho e querido sofá. Por quê? Aê! Escuta, Danilo Obrega. Você não achou que ia dar um pau no câmbio, né? Nem eu. Não esperava. E nem queria. Como é que foi isso aí? Eu tava na sexta-feira, segundo treino. Ela começou a escapar terceira e quarta. E eu achei que era o kick shifter, né? Que eu uso o Realtec, que eu consigo controlar os milissegundos no celular. Falei, puta, meu. Acho que deve ter dado alguma cagada na configuração. E o corte não tá legal. E aí ela não tá entrando. Beleza. Eu falei, cara. Subi pro box. Falei, com o Danilo. Falei, Danilo, não. A marcha da terceira e quarta tá escapando. Eu tô achando que é o kick. Eu vou na próxima, na mão. Entrei no treino. No terceiro. O último do dia. Era às 5h20 da tarde já. Comecei a trocar na mão. Começou a ir. Beleza. Daqui a pouco, terceira e quarta de mão também na mão. Aí eu falei, caraca. Falei, agora fodeu. Então não é o kick. É o câmbio. Aí, voltei pro box. Falei da sensação da moto pro Danilo. Ele, meu. A sorte é que da casa o câmbio é K7. Então a gente não precisa sacar o motor do quadro. Não precisa, né? Todo aquele A ou E pra trocar um câmbio. A gente tava lá. Claro que tinha outras motos no box. Da X e Moto X, né? Então precisava terminar o resto que tava sendo feito. Trocar pneu ali. Deixar tudo pronto. Porque a minha é render à noite. Sacamos o câmbio dela. Olhamos lá. A falta de luz também não ajuda muito e tal. Aparentemente tudo bem. Ele falou, meu. Vou levar num brother meu. Que ele vai matar isso aí pra gente. Chegamos lá. O cara olhou e tal. Pô, terceira e quarta. Aí, vamos fazer uma situação pra poder correr o final de semana, né? Porque nos lojas, às sete horas do dia, a gente tem mais loja. Engrenagem eu não ia achar. Então tinha que fazer uma frezinha lá pra dar certo. Foi feita a freze, ficou luxo. Beleza, montamos. Paramos pra comer. Uma dieta dos campeões. Parei no Mac. E você não tá ligado. Na ficha do Mac, quando eu peguei, veio escrito 61. Não sei como é que será que chama na TVzinha. Aí o Danilo falou assim, é um presságio. Falei, é um presságio que a gente tá fudido. Ele lá, tipo, beleza. Montamos e tal. Fui pra casa arrumar as coisas, tal, não sei o que. Dia seguinte, no segundo classificatório. De novo. E aí eu falei, puta, fudeu. Eu não vou mais pra Super Polly. Porque são os dez primeiros, são os mais rápidos. E eu falei, Danilo, não. Cara, não é pra ser, velho. Eu tava já jogando a toalha no chão, já desistindo. Falei, meu, não é pra ser. A gente tentou, batalhou. Mas tem alguma coisa que não é, né? A gente tem essas coisas de mensagem, sinal e tal. Eu tenho muito isso. O Danilo falou, não, não. Vai dar tempo. Falei, meu, mas a gente não... Pô, Super Polly é três da tarde. A gente acabou de sair do segundo. Eu tô em décimo, mas teve um cara que vôs mais rápido que eu décimo primeiro. A gente tem uma hora pra montar esse câmbio. Não vai dar tempo. Não tem como. Beleza. Aí meu pai tava lá também. Na Ju também. E eu comecei a resmungar. Comecei a ficar chateado. Comecei... E aí... O Danilo pegou a... O Vini tava com a moto lá com o pessoal da Marquita também. Falou, meu, saca meu câmbio. Deixa o meu câmbio com o do Durva. E... Põe ele pra... Põe ele pra andar. Cara, nessa o Danilo saiu. Foi lá pra trás. Começou a trabalhar. Meu pai na moto... Meu pai na moto da Marquita desmontando um. Enquanto o Danilo desmontava a outra. Belo, belo. Opa, belo, belo é foda. Bom, eu achando que não ia dar tempo. Concluíram tudo. Estão colocando óleo. Tinha faltado fechar com a tampa. Porque ia verificar o nível e tal. E eu... Tava falando com o Pascoalinho. Ele falando, mano, não desiste. Não fica com a cabeça baixa assim. Lá, etc. E tal. Lá, 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 lá. Essas coisas são importantes pra acontecer. Pra você dar valor, etc. Cara, o Danilo tava... Foi levantar a moto do cavalete pra botar lá pra frente. Pra colocar o cobertor de pneu. A Ju tava do lado. Ele foi ao telefone e puxou o cavalete. A Ju não tinha pegado a moto ainda. Ela tombou. Pro lado. Tombou, assim. Só que a tampa tava aberta. E aí começou a vazar óleo no chão inteiro. Eu falei, ah, esquece, velho. Não é pra andar. Mais que isso, não é. Porque onde a gente ia arranjar um trem de V1550 lá, né? Aí, cara... Eu fui pro lado assim. Tava lá do lado do box do Traude. Falei, posso sentar aqui na mesa? Ele pode, pode e tal. Ele, meu, Danilo, se troca, se troca. Eu falei, Danilo, esquece, mano. Falei, se você conseguir o óleo, a gente vai. Porque não adianta lá me trocar se a gente não tem o óleo, né? Ele, meu, deixa comigo. E aí, nessa, eu sentei e conversei com Deus. Falei, ó... Meu, cada um tem uma crença, tal. Enfim, né? Mas na minha conversa, eu falei assim, ó, se você achar que eu devo, faz esse óleo aparecer, pra ser um sinal. Olha, não deu um minuto que eu terminei a fala. O Danilo apareceu com o óleo. Aí, meu, não aguentei a emoção. Comecei a chorar. Abraçei meu pai, abraçei todo mundo. Chorei igual criança. Falei, meu, obrigado. Foi uma emoção, assim, que eu não tinha palavras pra descrever, sabe? Bom, entrei subindo a moto, tal, já meti 43,9. Você lembra que no vídeo eu tinha falado pra você, ó, dá pra fazer 43. Lembra disso, não? Eu falei, dá pra fazer 43, eu vou fazer. Eu consigo fazer 43 com essa moto. Meti 43,9. Classifiquei. Aí saí em sexto no grid. Perfeito. A corrida, eu, no domingo eu tava pleno. Eu cheguei bem. Tava tudo bem. Aquele tempo de maré a mole e pé de moleque. Eu fui chegar no autódromo, era meio dia e 40. Porque eu tenho todo um ritual em casa, né? Eu tenho que... Já falei, já falei, não falei? Tá, tá bom. Tenho que cagar três vezes. Aí eu fico concentrado, tal. Eu gosto de chegar lá um pouco antes da corrida. Vou lá no boxe, fico isoladinho. Fico isoladinho, quietinho. Pensando no que eu vou fazer. Porque... Corrida é corrida, né? Tanto é que as coisas aconteceram. Teve até o acidente, né? Meus sentimentos aí pra família do Maurício Linguiça. Eu nem fiquei sabendo. E a galera do boxe também me poupou. Porque sabem como é a minha cabeça. E se eu tivesse sabendo, talvez eu não tinha nem corrido. Então tem essa também. Enfim, aí subi na moto, me senti bem. Tava bem, tava pleno comigo. Agradeci mais uma vez o cara pela oportunidade, pela minha vida, pela minha saúde. Por eu estar lá, por eu fazer o que eu amo, né? E... Puta, a corrida foi... Do que vocês vão ver aí. Aí você vê. Moto 61. Vitor Luciano. Também conhecido como Durval Careca. Ele que teve problemas ao longo dos treinos. Mas tá aí. Firme, forte. Vem com tudo. Tô de olho em você, hein? Tô de olho no sexto colocado. O Vitor Luciano. Vai começar a categoria Super Esporte. Expectativa da largada. Daqui a pouquinho tem a categoria Super Bike Escola. Acendeu a luz vermelha. Valendo. É a categoria Super Esporte acelerando. São as motos 600 cilindradas acelerando aqui no Autódromo de Interlagos. Ficou na largada o Léo, hein? Perdeu a posição pro Salon. Perdeu a posição também pro Arthur. Na frente vem Matheus Barbosa. Na frente vem Matheus Barbosa acelerando. Soltando a mão. Vem embora. Aí você vê a briga que vale o segundo pelotão. Briga bonita. Briga por posições intermediárias. Tem Durval Careca. Tem Zé Duarte. Tem o Gão. Todo mundo misturado. Olha o Pascoalim. A naked aí, ó. Olha a naked do Rafa, ó. Vindo pra cima do Gão. Não quer perder tempo. Ando uma barbaridade, principalmente no miolo do circuito. O piloto Rafael Pascoalim. Olha o Zé Duarte. Já vindo pra botar pressão. Andando bem o Zé Duarte, hein? Vem pra cima do Durval Careca. O Gão é essa moto amarela. Trazendo o Pascoalim. Trazendo o Pascoalim já de garupa. Atrás do Pascoalim tem o Luiz Ferraz. Passa. Matheus Barbosa faz a melhor volta da corrida. O Leotan Burro já dá um troco. O Matheus tinha feito um 42,4. O Leotan Burro vem e faz um 42,0. Tá bonita a corrida. Esse é a Super Esporte. Agitando o Autódromo de Interlagos nessa segunda etapa do Superbike Brasil. Aí você já vê o Durval Careca trazendo o Zé Duarte logo atrás dele. Aí o Luiz Ferraz. Luiz Ferraz, piloto da categoria Xtreme. Vem na segunda posição logo atrás do Gão, ó. O Gão é o líder da categoria Xtreme com essa moto amarela. E o Luiz Ferraz a moto azul. Briga bonita valendo a liderança da categoria Xtreme. Aí você vê o Zé Duarte. Inteiro na tela o quinto colocado na prova do Zé Duarte. Representante do Nordeste Brasileiro, de Fortaleza. Esse é o Zé Duarte. E a briga que vale o quarto lugar. Durval Careca trazendo o Zé Duarte embutido. O Zé Duarte vem de Garupa, que é a quarta posição de todo jeito o Zé Duarte. De olho no piloto da moto 97. Já vão fazendo o miolo do circuito de Interlagos. Já fizeram a primeira, a segunda perna do lago. Já vão se aproximando do Laranjinha. Tem que fazer redondinho. Tem que caprichar no Laranjinha. Pra chegar forte no S. Freada forte. Aquela cravada. Aquela alicatada no freio. Agora faz o Pinheirinho. Olha o Durval Careca. Segurando. Com unhas e dentes. Vem segurando o piloto Zé Duarte. Já vão fazendo o mergulho. Zé Duarte coloca a cara ali. Tenta dar. Mostrar pro Durval. Eu tô aqui, meu garoto. Não bobeia porque eu tô aqui. Durval já faz a defensiva. Já se posiciona. Agora é hora de tracionar a ladeira acima. Olha como vai crescendo o Zé Duarte na corrida. Olha como se defende bem o Durval Careca. Já vem pro complemento da volta. Sete, oito voltas agora pro final da prova. Matheus Barbosa fez a melhor volta da corrida. Um 41,659. Já deu troco no Léo. Um 992. A diferença do líder pro segundo colocado. Aí a briga equivale a quarta colocação. O Zé Duarte chegou. Vai pressionando. Se defende bem o Durval Careca. Não dá espaço. Aí você vê a briga que vale a quarta colocação na prova. Durval Careca. Zé Duarte. Vem com a ação de ultrapassagem Zé Duarte. Sabe que tem que vir mais colado pra conseguir tirar no final da reta. Tenta o vácuo. O Durval mantém a posição. Retarda freado Zé Duarte. Tenta se aproximar o máximo possível. Você vê o piloto já fazendo a moto funcionar pra tentar voltar pra prova. Você vê ali no canto da imagem. E aí você vai com a briga que vale a quarta colocação da prova. O Durval Careca que é quarto colocado. O Zé Duarte quinto. Todo mundo acelerando. Essa é a categoria super esporte. Era o Marco Ferreira. Acredito eu que seja o Marco Ferreira. Vamos esperar o complemento da volta. Briga bonita valendo o quarto lugar da prova. Durval Careca e Zé Duarte. Dois excelentes pilotos. Um duelo bonito. Você vê como o Durval Careca traz na linha de dentro. O Zé Duarte tenta sair forte no mergulho. Tenta chegar de novo, perder um pouquinho de contato agora no miolo. Você vê o Durval Careca aquela balançada na entrada da junção. Zé Duarte um pouco mais atrás. Você vê que nessa passagem o Durval abriu um pouquinho. Ele fez a melhor primeira parcial dele. Fez também a segunda melhor parcial dele na corrida. Vem para fazer a melhor volta dele na prova. O Durval Careca. É a briga do momento. Faz a melhor volta dele na prova. Um 43, 347 Durval Careca. Aí o replay. Passando. Eu vim para vencer. Chegada emocionante do Durval Careca. Do Zé Duarte. Deu Durval Careca. 0,1. 0,1 de diferença. Do Durval Careca para o Zé Duarte. É o EG. Puta que pariu. É primeiro. Puta que pariu. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Essa moto é primeiro, meu puto. Vai tu com essa moto é primeiro. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Ae, aqui, ó Tá filmando Caralho Chega Você deu um show Você deu um show Zé Duarte na quinta posição Vamos lá Vamos lá Matheus Barbosa em primeiro Léo Tamburro em segundo Arthur Costa em terceiro Durval Careca em quarto E Zé Duarte na quinta posição Vamos com a entrega do troféu Enquanto os pilotos da categoria Extreme E também Da categoria Estoque 600 Vem pro pódium Entrega do troféu ao quinto colocado José Duarte Quarto colocado Durval Careca Terceiro colocado Arthur Costa Segundo colocado Leonardo Tamburro E o vencedor da categoria Super Esporte Matheus Barbosa Ergam o troféu meninos Pode aproximar todo mundo agora Pode aproximar Na sequência faremos A premiação da categoria Extreme Parabéns rapaziada Valeu Parabéns rapaziada Valeu Três minutos Três minutos Travessos Os gols Os gols E o ganhão O ganhão Muito bem Esquerda do troféu ao vencedor da categoria Você TRECO O ganhão O ganhão Doval Doval O cara que eu vejo Tem que ver Tem que ver Tem que ver Porra da hora Da hora Ferri pra caralho Você tá pro lado O 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 3 minutos para fechar a gente do. 3 minutos para fechar a gente do. pra cá montamos, tô ruim de novo, aí o Vinicius Dalcterni, um abraço, o Luciano Altec começou a uma vida e sacamos o campeão da minha moto, e aí a corrida foi essa maravilha que vocês estão vendo aí e eu acho que a minha vitória, a minha honra começou desde sexta-feira Danilão tem que estar comigo com o Luciano Dalcterni, meu pai aqui numa moto abaixada, minha namorada na outra segunda-feira da moto, a torcida em casa, todo mundo, eu não venço nunca sozinho nunca, porque a minha vitória é muita sozinha, por exemplo, com o time, com o pessoal da Shimoto X ali abraçando comigo, foi todo mundo, sabe? E isso aqui eu quero mostrar pra vocês que todo mundo pode, porque eu sou idôzinho a você, então eu queria mostrar essa honra aí que é um equipamento luxo, não igual um ponta como eu gostaria, mas entre com a minha realidade tem a gente feito naquer aí, tá bom? Mas já foi isso aí, acho que tem gente não, eu não te ver, né? mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero você, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero tudo aí, mas a própria questão tá aqui, valeu, Alec na rua, obrigado, Alessandra obrigado, 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 obrigado obrigado, obrigado o time é nóis, é nóis Foi sensacional Relogiei 43 conforme o pedido Que eu fiz pra mim Falei promessa, dívida, fiz Falei pra vocês o que eu ia fazer e é nóis Porque o que eu falo, eu faço Então se eu não falo, eu não vou fazer Mas o que eu falo, eu faço E aí, meu, consegui pegar um quarto lugar Né? Junto com as cabas Oficial, que pra mim foi um feito Maravilhoso e porra, todo mundo Que torceu, quem assistiu Muitas mensagens, todo mundo Então assim, obrigado Obrigado, obrigado a todos vocês Obrigado a todo mundo Todo mundo, sem exceção Todo mundo tem uma parte Nessa vitória Eu voltei, porque provavelmente Vão ter pessoas que vão comentar aqui Como me mandaram mensagem, perguntando sobre o acidente De Interlagos, enfim Olha, senhores, o que eu posso falar Pra vocês é o seguinte, eu não conhecia O Maurício Linguiça Eu, pra falar como eu conheci, eu comprei ele duas vezes Na minha vida e foi esse ano Tá? Não tem nenhum piloto hoje que tá lá Que não é apaixonado pelo que faz Tá? E eu tava conversando com o Rafa, inclusive E... No sábado isso À noite ele falou assim Eu assisti um filme que chama Road E eu vou deixar esse link aqui embaixo Na descrição do vídeo Que fala sobre a família Dunlop E aí vocês vão entender Principalmente os caras que não tem noção Do que é isso O que que é o amor pelo motociclismo O que que é esse amor? O que que a gente faz? A gente se endivida A gente faz coisas sem pensar É tudo pelo amor da moto Quem é uma moto de verdade Se identifica E nós... O que eu posso falar é o seguinte Foi uma tragédia Eu quero mudar meus sentimentos pra família dele Eu não era um amigo meu Mas era um colega ali de trabalho Vamos dizer assim Era um aficionado Um apaixonado A pista tava numa condição de merda A chuva é sempre uma bosta Então na chuva A pista ela muda Toda a volta Quem corre Sabe dos riscos Eu sei O fulano sabe Ninguém vem aqui em casa E põe uma arma na minha cabeça E fala assim Você vai correr Pelo contrário Meus parceiros ainda Os caras nem querem que eu corra Os caras querem que eu faça vídeo Porque o vídeo que traz O vídeo que dá o retorno Então assim A gente vai lá É por amor Por isso assiste esse filme do Road Que você vai entender Os caras lá na Irlanda Começaram a correr Por tesão Não tinha nada disso E até hoje O negócio Você vê que Mas é por tesão É por uma honra É por adrenalina É por você estar em cima da moto E você esquecer Todas essas merdas Desses problemas Que você tem na sua vida E viver aquele momento Viver o presente Não se preocupar com o passado Com o futuro Não tem nada Tá conectado com a sua moto Então é isso aí Eu mesmo Todas as minhas fraturas Todas as minhas quedas Eu me recuperei Porque eu queria andar de moto Se eu não tivesse a moto Talvez eu nem tinha me recuperado Do mesmo jeito que ela me quebrou Quebrou Porque as burrices Minhas de rios Que eu cometi Eu fui lá E quis melhorar Pra poder andar de moto De novo E eu acho que Se eu não tivesse andando de moto Seja ele como for O cara que vai andar de domingo O cara que vai Não sei o que O cara que vai pra Morungaba Também sai de manhã Dar um beijo na família Também O cara não sabe se vai voltar E o cara vai Porque ele é um tesão dele É o hobby É a terapia Então o cara sai E vai fazer isso Entendeu Porque eu te confesso Se eu não tivesse andando de moto Talvez aí sim Eu estaria morto É isso senhores Então O meu sentimento É pra família do Maurício Linguista Infelizmente As condições do autódromo Não são de longe As melhores Tem muita coisa Pra melhorar Eu acredito que Vai melhorar O esporte Tem que crescer mais Tem que ser mais profissional Ainda Eu acho que tem que ser Exigências mais Pra quem quer correr Tem que ter O que eu pego no curso A gente tá querendo formar piloto Tá querendo ensinar Tem cara que vai correr Nunca fez uma Vai descobrir o que é Uma largada No dia da corrida Então tem uma série de questões Que precisam ser lapidadas Então é isso aí Beleza time? Então um beijo aí pra todo mundo Obrigado É nós Estamos te olhando total Au! Au!